E aí rapaziada, firmeza? Estamos juntos na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana, dando seguimento aí nesse tutorial que eu falei que eu iria dar continuidade, né? É os PadFit, exatamente, é os trajes modeds do modo, digamos, diretor, não, é do Save Wizard, exatamente, e no vídeo de hoje eu vou estar trazendo uma forma diferente de fazer isso, e com algumas dicas que com o passar do tempo, desde que surgiu o método, né, algumas coisas evoluíram para que a gente não tivesse tanta dor de cabeça para estar trazendo um traje, apesar do método ser muito fácil para quem tem o Save Wizard, ok? Então galera, estou colocando um Save no primeiro comentário fixado para vocês baixarem, para a gente fazer o traje que está na thumbnail, tá? É um traje café, porém a gente vai precisar, como eu já tinha trazido no primeiro vídeo, né, ou um amigo lá na sessão de amigos privado, ou então, se você preferir, pode entrar pelos comandos, exatamente, mas você tem que ter certeza que essa pessoa que está nesse comando que você vai clicar, tem que estar numa sessão pública, tá? Dá para fazer também sem ajuda de amigo, mas, já que eu estou gravando aqui, para não ter problemas aí durante a gravação com isso, tá? Eu já tenho um outro personagem numa sessão de amigos privado, e ele já me mandou também um convite de jogo coletivo, então, eu vou aceitar aqui o convite de jogo coletivo dele, tá? Para a gente estar indo para a sessão de amigos privado, só mesmo, tá galera, para não ficar mais extenso do que o vídeo já está, né, porque se eu fosse para uma sessão pública, iria demorar um pouco mais, mas dá certo, porque eu já tentei e fiz os dois métodos e dá perfeitamente. Estou fazendo para o personagem masculino, como eu disse também, não precisa mais ter os dois personagens iguais, pode ser o feminino junto com o masculino, que vai dar certo também, é só seguir aí as dicas que a gente está dando aí durante esses dias, ok? Bom, cheguei na sessão de amigos aqui, então, primeira coisa que a gente vai fazer é ir até uma loja de roupas. Eu sugiro esta, tá galera, a Suburban, que fique aqui, ó, bem nessa posição, porque a gente vai necessitar, tá galera, desse job link que está aqui do meu lado, olha só, tem um job link bem na porta desta loja de roupas, porque o glitch que a gente vai fazer, trazendo um traje, ele vai vir sem a calça e sem as luvas, e a gente vai colocar isso, calça e luvas no traje, ok? Então, primeiro requisito, vamos registrar como chefe do seguro service. Se você não tiver a calça café, então faça este método para estar pegando, porque eu não tenho. Aí a gente vai lá em chefe, gerenciar o estilo, tá? E aí até achar a calça café, que é esta aqui, ok galera? Então, feito isso, vamos subir na missão, colocar setinha da direita para estar entrando no lobby do serviço. É simples, cara, para estar fazendo isso, tá? Vamos lá, chegou aqui no lobby, a gente vai confirmar definições e vamos colocar para jogar. É, de uns tempos para cá, foram surgindo novas dicas para facilitar mais o esquema aqui. Aqui em escolher o veículos, coloque aí umas duas vezes, setinha da direita, tá galera? E vamos sair do lobby, olha só, bolinha e confirma. Galera, tem que ser feito na sessão de convite ou de amigos, na sessão pública, provavelmente que não dará certo. Apareceu, sai correndo nessa primeira bancada e coloca setinha da direita. Olha só, e fica aqui esperando a gente ser expulso. Exatamente, olha só. Fomos expulso, então abre o menu de interação e aposente de chefe. Coloque setinha da direita e já está salvo a calça café. Pode ser feito aí com outros trajes aí do seguro service, tá galera? De chefe, que dá para salvar desta forma que eu estou mostrando aqui, ok? Agora, a gente vai tirar os acessórios. Vamos tirar a corrente que está no personagem. Vamos tirar também aqui os óculos, né? E vamos tirar também o boné. Tá galera? Nada no rosto. Tirinho o óculos. Coloque aí, ó, tá? Tirou. Agora, a gente vai vir aqui na parte de camisas, tá? E vamos vir aqui, ó, em camisas, tá? Vamos lá. É... Camisas de corrida. Exatamente. E vamos colocar esta para combinar bastante com o traje, tá galera? Que é esta aqui, tá? A overhill, ok? Esta aqui. Vamos salvar este traje que a gente acabou de criar. Antes, né? Um detalhe, tá galera? Me esqueci. Vamos tirar os sapatos, né? A bota tem que ficar descalço. Porque o traje já está quase pronto, galera. Só falta a calça e as luvas, ok? Então, olha só. Ficou descalço. Colocou a camisa na calça meia canela. Beleza? Vamos salvar no último slot ou no primeiro, tá galera? No último ou no primeiro slot para facilitar bem as coisas para a gente, ó. Então, eu já salvei no último, mas pode ser no primeiro ou no último, ok? Feito isso, agora sim é hora onde tudo vai acontecer. A gente vai até o desafio contra o relógio, porque a gente necessita para estar fazendo como se fosse o modo diretor ou a máscara crampos. Enfim, tá galera? Então, vou dar uma super acelerada aqui também. Então, galera, infelizmente, por enquanto é só para o PS4, para o PS5. Talvez surja aí um método também para o Xbox One, já que não está tendo o modo diretor. Quem sabe vem novidades por aí para quem é do Xbox One, ok? Então, galera, olha só. Para ir adiantando as coisas, vou pegar este carro de NPC, porque a gente necessita de um carro comum para estar entrando na corrida contra o relógio. Enquanto isso, eu vou chamar o meu patrão, o Lester, para estar tirando o nível de polícias, né? E chegando aqui no desafio contra o relógio, vou descer do veículo só para comprovar que estamos em última localização. Temos que deixar, ok? E aqui a gente vai fazer um save no traje, né? Para estar fazendo, só dando a bolinha laranja carregando no canto inferior direito. Carregou? Volte para o veículo, tá? E aí sim, a gente vai iniciar o desafio contra o relógio. Vamos lá. Chegamos aqui. Setinha da direita. Iniciou o desafio, tá? Esperem uns 3, 4 segundos. Apertem setinha para baixo e coloquem em cima do personagem do Michael, ok? Confirmem para sair e a gente vai ser mandado para o modo história. Exatamente, ok? Então, galera, já vai se inscrevendo. Se você não é inscrito e ative o sininho das notificações para você receber todas elas. Chegando aqui e... BAM! Ok. Espere desbugar, tá? Aparecer aqui o Franklin. Apareceu. Vamos sair correndo, tá, galera? Saia correndo, tá? Uma distância... Não, muita, né? Aqui eu acho que está legal. Vamos virar para o personagem mod. Setinha para baixo. Coloque no Michael novamente. E... BAM! Voltamos. Agora, uma outra dica super legal para a gente não ficar preso nas nuvens e perder, né, galera, todo o bug aqui. O que a gente vai fazer? Olha só. Apertem setinha para baixo. Coloquem no personagem do Trevor, galera. Exatamente. A gente vai subir para as nuvens momentaneamente, ok? A gente vai aparecer com o Trevor, obviamente, e aí a gente vai novamente apertar a setinha para baixo e vamos colocar novamente no personagem do Michael. Exato. Ok? Isso é para evitar que a gente fique preso nas nuvens, tá, galera? E aí tem que fazer tudo de novo, todo o processo, fechar o jogo, enfim, tá, galera? Bom, olha só, parece que dá uma travada, mas é momentâneo também, tá, galera? A gente já aparece com o save bugado sem problemas. Aqui agora, basta fazer uma sessão de convite. Vocês vão perceber que no canto inferior direito não vai aparecer a bolinha laranja carregando primeiro, como eu mostrei no vídeo passado. Já apareceu entrando no GTA Online rapidamente. É isso que tem que acontecer. Então, são dicas valiosas para quem está tendo ainda dificuldades, tá, galera, de pegar os trajes do Save Wizard. Olha só, já cheguei na sessão. Veja que eu estou com uma calça de transferência, estou sem luvas, mas estou com o torso 2 e o sapatinho do Tron também. Está tudo no traje. Isso é para a gente fazer a mesclagem. Exatamente. Por isso que a gente fez antes aquele processo. Vamos entrar aí no porco fardado, que é emissões competitivas, tá? Porco fardado ou num caminhão de problemas também vai dar certo. Chegando aqui, não se esqueçam de colocar aqui em roupas, roupa posse do jogador. Não se esqueça, tá? Convide quem vocês quiserem aí para a gente estar retirando o traje, como eu estou com o outro console. Então, eu já vou facilitar as coisas aqui, tá bom? Já convidei, já vou entrar com o outro console aqui. E aqui é só colocar para jogar. Ok, galera? É onde tudo acontece, não tem mistério. Tá, galera? É muito simples e fácil de se fazer esse tipo de coisa. Vem aqui embaixo em trajes possuído. Uma seta para a esquerda e uma para a direita. Olha só, já pegou luva, calça, meia canela. Tá, galera? Não perdemos ali o Swift logo. E para quem está perguntando, né? Provavelmente vai perguntar. Não tem como, por enquanto, passar crachá da IA. Para o masculino, não. Somente no feminino, por enquanto. Ok? Galera, outro detalhe. Vamos colocar uma escuta LCD ou um respirador para estar salvando o traje. A gente não pode fazer, tá, galera? Uma sessão de convite aqui. Porque a gente fica preso nas nuvens assim que sair do criador. Então, temos que abrir o telefone e quicar da sessão. Exatamente. Abra o telefone, tá, galera? E saiam da missão. Olha só. Puxa o telefone. X quadrado e X. E aí sim, a gente não ficará preso nas nuvens. Ok? Olha só. Tá bom? Tudo ok. Traje definido. Café, modelo café. Bem bacana. Bem top. Tá? Com amarelo. Enfim, muito insano. E agora é só salvar. Tá, galera? Este traje não possui mochila, tá? Mas tem vários pads aí, saves rolando na internet, rolando aí no Twitter. Tá, galera? Então, façam uma busca, tá? Porque eu já trouxe uma mochila antes para colocar no meu traje, né? Então, salvem aí em qualquer slot. Lembrando, quando sair, vá lá nas configurações do PS4 e remova o auto save para colocar um novo save aí. Tá, galera? É muito importante para que não bugue, para que não fique nada de errado no traje, né? E nem no nosso PS4. Ok? Então, tá aí mais um tutorial para quem queria saber, né? Como o meu parceiro é Gabriel Possimosser. Grande abraço aí, Gabriel. Acho que tirou a sua dúvida aí completamente, tá? Como eu já tinha aí também uma mochila, já coloquei aí a mochila no traje, tá, galera? Já mostrei também como coloca. E tá aí essa dica super insano. Espero que tenham gostado. A única coisa que eu peço é o like para vocês estarem nos ajudando a divulgar sempre mais o nosso canal por este mundão afora. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado. Fiquem com Deus. E até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto. Tchau. Tchau.